Viatura da Polícia Militar do Estado do Distrito Federal do modelo Toro de Controle Remoto. A nossa miniatura aqui é completinha. Possui farol, estrobo, giroflex, possui 11 efeitos diferentes. Além das luzes, a miniatura também possui sirene, sireno com 4 sons. Essa miniatura aqui é de controle remoto, bateria recarregável. A gente já manda já a Forte Plus, as pilhas para iluminação sirene. A pilha já para o controle remoto, ou seja, a miniatura totalmente completinha. E além de tudo, vai com essa linda caneca aqui de brinde. Caso você deseje, a gente pode personalizar também com o nome na parte da frente, que no para-brisa a placa que pode ser personalizada. Mostrar para vocês aqui um pouco da lateral e ir finalizando aqui na parte traseira. Essa miniatura a gente vende sob encomenda e enviamos para todo o Brasil. Caso você deseje, o nosso contato secreto está na descrição aqui embaixo. Aguarde seu pedido, fique com Deus e até mais! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL